E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui galera, é a Octavia OS Na sua versão 1.3 Atualizada aqui com o Android 11 Para o nosso Moto G5S Plus Para o Pocophone e também pra vários outros Celulares que é claro, vocês podem conferir Na descrição desse vídeo. E sim galera, finalmente Aqui a gente tá com a nova versão Da Octavia OS, chegou aí na sua Versão 1.3 e a Octavia OS galera, é totalmente diferente das Outras custom ROMs do Android 11 Que a gente tem até o momento Ela é uma das ROMs aí Mais estáveis que a gente vai ter junto com A CRDroid 7.0 e também galera É uma ROM totalmente diferenciada Do costume que a gente tem de ver Das ROMs de Android puro, né? No caso aí As ROMs de Android puro tem sempre aquele visualzão Meio Google, né? Meio estoque Do Android e basicamente galera, essa daqui Ainda mantém aquela pegada Junto aqui com o launcher do Pixel, né? Que vocês podem Ver aqui. Se a gente instalar a versão com Gaps, a gente vai ter aqui todas aquelas funções Do launcher do Google Pixel E a gente também vai ter aqui um System UI Totalmente diferenciado, como vocês podem ver Com a nossa data aparecendo aqui Nessa parte de cima E assim que a gente puxa novamente o nosso QS Tile Vocês podem ver aqui que aparece O nosso número de horas, né? Muito grande E aqui a gente vai ter todos os nossos QS Tiles Vocês podem ver que dá um resultado muito bonito Inclusive também no painelzinho de configurações Ele é todo personalizado Para ficar bem diferente do que a gente vê Normalmente nas custom ROMs do Android 11, ok? Também nas custom ROMs do Android 10, geral Vocês podem ver que essa ROM aqui É bem customizável e bem diferenciada Do que a gente vê normalmente Inclusive também galera Nessa versão 1.3 Foram corrigidos aí vários dos diversos bugs Que a gente tinha na versão 1.2, ok? Inclusive também o bugzinho que a gente tinha Depois de alguns dias Dela ficar reiniciando do nada Foi corrigido completamente E se você também instalar a versão com gaps Você vai ter o acesso ao seu Google Pay Diretamente do seu menu de iniciar, né? Como vocês podem ver Vamos ter aqui as funções de desligar e restart Mas a gente também vai ter aqui o nosso GPI Para você simplesmente adicionar um cartão E você pagar via NFC nos celulares suportados Além disso galera A nossa Octavia OS conta aqui com esse painel De customizações aqui intenso, né? Como vocês podem ver Vamos ter já algumas customizações Para a gente fazer aqui Inclusive também na build do nosso Moto G5S Plus Foi incluído aqui o nosso Moto Audio E o Direct Sound Para melhorar a qualidade do nosso som E também o volume geral dele Se a gente vier aqui Nas nossas configurações Galera, vocês vão poder ver aqui Várias informações diferenciadas E também a gente vai ter aqui O nosso Octave Lab Onde a gente vai poder estar configurando Toda a nossa custom ROM, né? Desde aqui do nosso RGB Ascent Picker Nosso Power Menu Navigation Bar Quick Settings Ambiente Stuff Dá para você mexer aqui em todas as customizações Do seu Ambiente Display A gente também vai ter aqui as configurações de Screenshot Type E também aqui o cachê de Scrolling, ok? Também vamos ter aqui configurações para a gente fazer Na nossa tela de bloqueio Onde a gente pode desativar aqui Aquele vibração de... Na hora que você coloca a sua digital A gente pode editar aqui coisas como também O seu Charging Animation Entre várias outras customizações Que dá para você fazer Tanto na sua Lockstream Quanto também aqui nos seus botões Dá para você personalizar também A sua barra de status E também aqui no Miscellaneous Você vai ter aqui algumas coisinhas Como Wake Up On Charge Swap Screenshot Charging Animation E também o Ambiente Display Brightness Para você estar editando os valores Ainda aqui no nosso Moto G5S Plus A gente segue tendo aqui também O acesso ao nosso Moto Ações Onde a gente vai ter aqui Todas aquelas customizações Que a gente vê Do nosso sensor digital E também a gente vai ter aqui As configurações Tanto de tela ambiente Quanto também do Display Calibration Além é claro também Do nosso gesto dispositivo E do sensor biométrico Que como eu falei Já está funcionando perfeitamente Se a gente deslizar A gente vai ter o botão voltar Se a gente segurar A gente vai ter os recentes E se a gente der os dois tapas A gente volta aqui Para a nossa tela inicial A build aqui também Do Pocophone galera Não tem tantas surpresas Assim quanto a gente tem No nosso Moto G5S Plus Mas a gente vai ter Praticamente as mesmas funções Desde aqui do nosso sensor de digital Funcionando perfeitamente E a gente também vai ter aqui Obviamente O nosso desbloqueio facial Pegando numa boa Ok A gente também vai ter aqui O mesmo painelzinho E inclusive No nosso Pocophone Como ele tem um pouquinho Mais de potência Ele vai ter todo esse blurzinho Que vai dar Nas suas notificações Que fica bem sensacional E bem visual Da gente estar vendo Vocês podem ver Que tanto nos recentes Quanto aqui também No nosso painelzinho De notificações Ele deixa esse blurzinho aqui Padrão do nosso Android 11 E é muito bonito Além disso ainda aqui Na build do nosso Pocophone E vamos ter aqui No nosso aplicativo de bateria Os Thermal Profiles Para a gente estar Alternando aqui Os profiles de desempenho Que a gente pode selecionar No nosso celular Ok Então aqui por exemplo No AnTuTu Lite Eu coloquei no modo Benchmark No Asphalt 9 Eu coloquei no modo Gaming Inclusive aqui também No nosso Free Fire E o mesmo foi acontecendo Para o nosso PUBG Mobile E a gente pode alternar eles Entre o modo Default Modo Benchmark Modo Browser Câmera Dialer Gaming E também o modo Streaming Bom galera Chegando agora Na nossa versão do Android Vocês podem ver Que essa ROM É tão customizável Que até aqui Ela é bonita Vocês podem ver aqui Que a gente vai ter Algumas informações Da nossa ROM Inclusive aí também O desenvolvedor E também o processador E o Storage Ok Além disso A gente também vai ter aqui Algumas outras informações Como o nosso Device Nickname Que seria aqui Pocophone F1 E Moto G5S Plus A nossa versão do Android Que seria aí A versão do Android 11 Em ambos os dispositivos E aqui também A gente vai ter A informação do nosso Patch de segurança Que é de 5 de novembro De 2020 E a kernel version Que seria aqui No nosso Pocophone O 4.9.246 Optimus Drunk Berylion E aqui no nosso Moto G5S Plus É o 3.18.140 Prolux Plus E bom galera Falando sério agora Essa custom ROM Galera Ela é muito fluida Só que ela tem Muitos problemas ainda Com o kernel dela Ok Especificamente aqui Para o Pocophone E também para O Moto G5S Plus No caso O caso do Moto G5S Plus É um pouquinho diferente Do caso do Pocophone Porque o Pocophone É cerca de uma Certa otimização Que ainda não está Totalmente 100% No Android 11 Do Pocophone Mas com certeza Os desenvolvedores Vão começar a corrigir E esse Optimus Drunk Nunca foi tão bom assim Para ROMs AOSP Ok Ele tem mais foco Em ROMs MIUI E nas ROMs AOSP A gente sente um pouquinho De perda de performance Como vocês podem ver aí Nos screenshots Do CPU Trot Onde ele fez um Throttling imenso De 74% E vocês podem ver Que esse Optimus Drunk Não é tão bem Otimizado assim Ainda mais em ROMs Do Android 11 Já que no caso Do nosso Moto G5S Plus Galera O desempenho É um pouquinho Mais abaixo Ok Porque simplesmente O desenvolvedor Continua com aquela Mesma coisa Da Parallax Plus E está limitando O nosso processador E infelizmente Em busca de bateria Que o desenvolvedor Tenta trazer Para as suas ROMs Infelizmente Ele acaba ferrando Com a performance Do nosso Moto G5S Plus Que a performance Já não era tão boa Assim Mas infelizmente Ele consegue acabar Mesmo com o desempenho Dele Ok A gente tem aqui Um Prolax Plus Que limita O nosso processador Apenas 1.8 GHz Pode não parecer Muito visto Que a potência total Do nosso processador Do Moto G5S Plus Seria aí De 2 GHz Mas esses MHz Que faltam Esses 200 MHz Que faltam A gente sente bastante Na usabilidade geral Do nosso celular No caso A gente pode utilizar Todos os aplicativos De boa Youtube Instagram A gente pode ouvir Músicas no Spotify E a gente vai sentir Também uma boa fluidez No geral Do nosso celular Só que o problema É para aquelas pessoas Que gostam de jogar Mais no seu celular Como aqui Um joguinho bem leve Como Free Fire PUBG Mobile E um Asphalt 9 Vocês vão sentir A perda de desempenho Principalmente Como vocês podem ver Nessas capturas de tela Que eu tirei aqui Caindo no PUBG Ok Eu mal tinha conseguido Cair E o nosso celular Já estava travando Todas as texturas Vocês podem ver aí Com essas texturas Como elas estavam Bem horríveis Inclusive aí Nesses screenshots Olha essa pedra galera Está muito Muito feia mesmo A gente vai ter ali também Aquele renderzinho De longe Como vocês podem ver A gente estava chegando perto E as coisas ainda Não tinham renderizados Inclusive essas árvores Que tinham ali Não estavam aparecendo Por muito tempo Ok Então a gente vai sentir Essa perda de performance Por conta desses 200 MHz A menos que a gente tem Na potência geral Do nosso processador Isso daqui também Se aplica ao nosso AnTuTu Benchmark Vocês vão poder ver Que ela fez bem abaixo Da performance original Que seria do nosso Mod 5S Plus Que seria lá para as casas Dos 100 mil pontos Dessa vez aqui Ele fez um pouquinho Mais perto né Cerca de 95.900 Só que estava horrível Para jogar Free Fire estava pegando 30 FPS no Ultra O nosso Asphalt 9 Estava travando Muito E o nosso PUBG Estava com esse problema De carregar as texturas Por conta do nosso processador E como vocês podem ver Aqui no nosso AnTuTu Benchmark Também estava aí Bem ruizinho Com o nosso processador Que normalmente pegava ali 45 mil pontos Dessa vez aqui Fez 10 mil pontos abaixo Batendo a casa Dos 35.532 No caso A nossa GPU Bateu a casa Dos 14.760 A nossa memória Fez aí 25.871 E a nossa X Batendo aí A casa dos 19.737 E aqui No nosso Pocophone Galera A gente também Teve aí Alguns resultados Meio que Mais ou menos né Na questão da performance Porque como eu disse O kernel Power Pocophone Ainda não está Tão bem portado Assim No nosso Android 11 Vocês podem ver aqui Que a gente vai ter Uma quedinha de desempenho Que normalmente Ele também faria Cerca de 350 A 340 mil pontos E dessa vez aqui Ele fez apenas 337.734 Com a nossa CPU Batendo a casa Dos 91.416 A nossa GPU Batendo a casa Dos 132.884 Memória Fez aqui 58.090 E o X Lá fez aí A casa dos 55.344 Bom galera A Octavia OS É uma excelente Custom ROM Do nosso Android 11 Ainda mais Que ela vai ter Suporte aí Para uma grande Parte dos celulares Que não tinha Suporte Pelo menos Na versão 1.2 E dessa vez Galera Ela chegou Bem mais fluida E bem menos Bugada Ela já está Praticamente estável Só pela questão Mesmo do kernel Que ainda está Um pouquinho Instável Ok? No caso A ROM está estável Só que o kernel Está instável Ok? Pelo menos Aqui no nosso Pocophone Isso daí é Questão de Certas otimizações E aqui no nosso Mod 5S Plus É uma opção Do próprio desenvolvedor Ele opta Por limitar O desempenho Do seu celular Para conseguir Um pouquinho Mais de bateria E isso Acaba ferrando Aquelas pessoas Que gostam de jogar Apesar dela ter Aqui as principais Funções funcionando Como a nossa TV digital O nosso Moto Audio E também Direct Sound Para melhorar A qualidade do seu som Infelizmente Essa questão Dos seus jogos Vai te prejudicar Bastante Se você for Um jogador Um pouquinho Mais sério Ok? Aqui no nosso Pocophone Ela não prejudica Tanto Porque o processador Dele é muito bom E a gente ainda Vai conseguir jogar Certos jogos Só que mesmo No nosso Asphalt 9 Que eu senti Uma quedinha De desempenho Por conta Desse Carnel Não tão estável Instalado aqui Na Octavia OS Mas fora isso Galera Essa ROM aqui É muito boa E eu recomendo Para todo mundo Que tiver Ela para o seu celular E basicamente Se você quer ver Como que instala ela Basta você seguir Com o vídeo Até o final Que eu mostro Passo a passo E prontinho Galera Aqui a gente já está Com todos os arquivos Que a gente vai estar Precisando Desde a nossa ROM Como vocês podem ver No caso aqui Do nosso Moto G5S Plus Eu estou utilizando Uma ROM com Gaps integrados Ok? Mas dependendo Do seu celular Você vai ter A opção De escolher A opção Vanilla Que seria A ROM mais pura Sem os Gaps Integrados Com você tendo Que baixar O Gaps Para o Android 11 Ou então Você vai ter Também a opção De você Só instalar A sua ROM Que já vem Com Gaps Integrados Que seria A mesma versão Que eu instalei Aqui no meu Moto G5S Plus Como vocês podem ver Octavia OS 1.3 Sanders 2020 1127 02 2115 Gaps Official.zip Com tamanho total De 1.3 GB E aqui também O nosso Magisk Na versão 21.1 Com tamanho total De 5,9 MB Tudo isso daqui Vai pesar Cerca de 1.3 GB E vocês vão baixar Diretamente aqui Da descrição Desse vídeo E passar aqui Para o seu cartão De memória Bem rapidinho E depois que você Já passou aqui Todos esses arquivos Você vai lembrar De fazer um backup De tudo que vocês têm Incluindo aqui Os seus jogos Vídeos Fotos Músicas Whatsapp Faz o backup De tudo Coloca tudo No seu cartão De memória Ou então Move diretamente Para o seu PC E depois disso A gente vai Entrar aqui No nosso Magisk Rapidamente E depois E depois que já Terminar aqui De carregar O nosso Magisk Basta a gente Apertar aqui Nessa setinha Vim aqui Em reiniciar Em recovery E esperar O seu celularzinho Terminar de reiniciar De 3 a 5 minutinhos Ou 3 minutinhos Nada né TWP é bem rapidão Para iniciar E depois que a gente Já reiniciou aqui No nosso TWP recovery Team Win recovery project Na sua versão 3.4.0 Traço 0 Tudo que basta A gente fazer Só a gente clicar Aqui em cima Na seção dos wipes Depois disso A gente vem aqui Em advanced wipe E a gente vai selecionar Dalvik System Data Internal Cache E vendor Ok Você não vai selecionar Nem microSD card Nem USB OTG Porque vão ser Onde os seus arquivos Vão estar Depois disso É só você dar Um swipe to wipe Aqui bem rapidão Depois que todas As suas partições Já foram limpas É só você apertar Aqui o botãozinho De home Vim aqui até A parte do install Depois você vem aqui Em select storage A gente vai selecionar O nosso microSD card Depois dá um ok Aí é só você procurar Aqui pela ROM Octave OS Ok Ela vai estar lá Para baixo Vocês podem ver Octave OS versão 1.3 Seleciona ela Depois você vem aqui Em Edward Zips Lembrando que Se a sua versão For vanilla Você vai ter que instalar Um Open Gaps Ou então um Nick Gaps Do Android 11 Mas como aqui Eu estou utilizando A versão com gaps Integrados Eu só preciso instalar A ROM E depois O nosso Magisk Na versão 21.1 Depois disso É só dar um swipe Confirm flash E esperar aqui Instalar a sua ROM O seu Gaps E o seu Magisk E prontinho galera Depois que a gente Já terminou aqui De instalar A nossa Custom ROM Depois que a gente Já fez tudo Instalou a nossa ROM O nosso Gaps E o nosso Magisk Basta você apertar Aqui embaixo Em Reboot System Do not install E esperar aqui O seu celularzinho Terminar de reiniciar Agora sim De 3 a 5 minutinhos Ok Mas como aqui Eu já tenho a ROM A ROM no nosso Pocophone Vamos aqui falar Das considerações Finais dela Ok Basicamente galera Como eu disse Ela é uma Custom ROM Excelente Você vai ter aqui Uma boa fluidez E praticamente Nenhum bug Já no nosso Android 11 O único problema Mesmo que eu tive Foi a instabilidade Do kernel dela Que no Pocophone É por conta De uma situação E por conta aqui Do nosso Moto 5S Plus É de outra situação No caso do Pocophone Como eu disse É falta de otimização Para ele Que vai ganhando Ao longo dos tempos E enquanto aqui No nosso Moto 5S Plus É uma questão Que o próprio desenvolvedor Optou por bloquear O limite do kernel No caso Ele está rodando Apenas 1.2 GHz Que no clock máximo Seria cerca de 2.0 GHz Do nosso Moto 5S Plus Como eu disse Isso daí vai fazer Grande diferença Principalmente para jogos Que demandam bastante Da potência do processador E nisso A gente perde aí Umas renderizações Como por exemplo As do PUBG Mas fora isso Se você quiser Uma boa ROM Uma ROM bem estável Aqui do seu Android 11 Você pode optar Tanto pela Octave OS Quanto também Pela CRDroid Que são duas das melhores Custom ROMs Que a gente vai ter Até agora Do Android 11 Ok? Basicamente é isso Né galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar O seu gostei Aqui embaixo Se inscreve no canal Aqui embaixo Também para mais vídeos Como esse E vários outros Comenta Compartilha Adicione Esses vídeos Só bonitos Liga o sininho Para não perder Mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu E falou Tchau